Nossa, Dona Maria só, ela tá fazendo peixinho mesmo, hein? Ó, olha só, que gostoso, peixinho frito, hein, danada? Traz pra gente aqui no final do programa, faz isso pra nós. Bom, mas vamos ver se essa mudança de estratégia rendeu peixe pra gente, porque a Viviana e o Bono, eles mudaram, porque aquele local não tava dando peixe. Vamos ver se realmente ela aprendeu a fisgar mesmo ou não. Coloca aí a nossa matéria, gente. Desistir é uma palavra que não existe no vocabulário dos repórteres. Por isso, a nossa pescaria no Rio Tietê continua com muita esperança. A torcida é grande, já que se eu conseguir fisgar um peixe, o cinegrafista terá que cumprir a promessa de pular no rio. E olha só, gente, quem tá aqui do meu lado é a Rose, namorada do Bono. E a Rose, gente, ela tá aqui pra me dar um pouquinho de sorte. Né, Rose? Me fala um pouquinho, quem que pesca melhor, homem ou mulher? Olha, depende do dia. Eu posso falar pra você que de varia eu sou uma boa pescadora. Eu pesco bastante, e uma porque eu gosto. E um dos peixes que eu mais gosto de pescar é a curvida. Ela é mais rápida, briga menos, e você consegue pegar mais. Mas depende, varia. Sei lá, tem gente que vai pescar só pra relaxar. E se você vai fazer por amor, parece que o peixe sente. Então, eu pesco por amor. Então, acho que é por isso que eu pego mais. Eu tô falando por mim como mulher, né? Mas, às vezes, eu e o Marcos ficam aqui pescando, eu pego mais do que ele. Ah, é? Pego. Ah, então tá bom. Então, tô com a pessoa certa. Me dá uma dica, então, pra eu conseguir pegar um peixe? Às vezes eu tô aqui, né? Eu fico aí pescando, eu fico olhando, mas eu falo nem um peixinho. Aí eu falo, salonguinho, salonguinho, me traz um peixinho. Pra mim que eu te dou três litros e três pulinhos. Rapidinho vem um peixinho. Funciona. Funciona, eu não sei se é minha fé ou se é verdade, mas eu sei que ele veio. Então, a gente vai manter a fé aqui de que uma hora vai chegar um peixe. É, às vezes eu fico brincando, porque às vezes, assim, você faz as coisas com um pouquinho de brincadeira, misturado com fé, você consegue as coisas, na verdade, né? Porque, às vezes, você senta aqui, fica aqui segurando, assim, com mau humor, eu acho que isso não leva a gente a nada e a gente não ganha nada com isso. Então, eu pego um, é uma vitória, às vezes é desse tamanhozinho, eu devolvo ela. Mas é uma vitória eu subir com ela. Aí eu falo pra ele aí, tá vendo? Ele fala, vamos ver quem vai encher o balde primeiro. Então, eu gosto de pescar brincando, rindo, conversando. Esse é o segredo, a gente tem que se divertir. Isso. E é nesse clima gostoso que a gente valoriza a natureza. Bom, a gente comemorando aqui o Rio Tietê, né? Me fala um pouquinho que recado que você gostaria de deixar pras pessoas nessa semana tão especial que a gente comemora a vida do Tietê, né? É, que o pessoal preserve um pouquinho mais a natureza, né? Que o pessoal respeite a natureza. Que o pessoal venha aqui usufruir e leve boas lembranças pra casa. E o lixo dele também, né? Pra que seja recolhido corretamente. E isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Bate-papo agradável e o cinegrafista acaba se esquecendo de filmar eu pegando esse peixão. Brincadeirinha, gente. Foram várias fisgadas, mas do Rio Tietê eu só vou levar boas lembranças desse cenário incrível. É, já que eu não tive muito sucesso na pescaria, o jeito então é dar um pulinho aqui numa peixaria e comprar um peixe pra garantir o almoço da nossa equipe, não é verdade? Então vai ser o jeito. Fernando, tudo bem? Bom dia. O que você tem aí de bom pra mostrar pra gente? Você não vai ficar sem comer peixe, não. Eu tenho aqui lambari, eu tenho as costelinhas de pacu, prontinha pra você fazer. Costelinha de pacu. Aí eu tenho opções aqui também, ó. Eu tenho tucunaré fresquinho. Música Música Música